Segue a cidade pra viver, lutar, cair, crescer Sem arriar ou se render, tem que defender Observar e absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Tá na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda e xinga Seu assunto é meter dança, já larguei na pole A cintura que destrava, nem se desenrole O corpo desenrolado, não é rocambole Seu plano já foi bolado, quero que rebole A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dança, claro que eu topo Tá mudando o gole, 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 gole Uma monta na cintura e a outra no copo Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda e xinga Consegui em pé, consegui em pé Consegui em pé, consegui em pé Vambora, vamos xinga Sem vulgariza, pra sua camisa Sem economiza, pode avisa Firme a gente pisa Pisa down, down, down No estilo Isa Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho é muito mais que palpite Tudo que te prende é melhor que evite A música liberta e eu te faço o convite Uaaaah Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Se entrou na roda, vai ter que jogar Vai se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda xinga